Galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, beleza? E se vocês deixarem o like no vídeo agora, galera, o Trevor vai me devolver a minha espada de 1 milhão de dano. Por favor, Trevor, devolve. Hum, quem sabe vocês deixarem o like, hein? Ah, comenta aqui embaixo, galerinha, pro Trevor devolver a minha espada. Porque ela é muito difícil de fazer, galerinha. Muito difícil mesmo. E olha a cara daquele senhor Kik. Olha lá, olha lá, ele rindo de mim. Olha lá, olha lá, rindo da minha cara. Manhã, 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 manhã. Ah, então vai depender de vocês, galerinha. Deixa o like e façam o desafio junto comigo, vai. Fiquem com o vídeo. Vamos. Ah, deixa eu olhar pra cima, Trevor. Não, nada disso. Você vai pra frente, vamos. Ah, por que o senhor Kik tá aqui também? Porque ele, né, é bom que ele fique um pouquinho perto de tu depois que você fez as maldades com ele. Senão ele não vai acreditar em você. Trevor, eu não consigo. Pula. Ai, meu Deus, ninguém me avisa nada. Tá, tudo bem. Vamos, 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 vamos. Ai, eu não tô gostando. Aonde você tá me levando? Eu vou olhar. Lá na frente tem uma Nutella. Vai pegar, vai, vai, vai. Ai, eu amo Nutella, beleza. Pode olhar? Agora, ó. Calma, ó. Três, dois, um e... Olha. Que que é isso? Cachorro perigo. Você tá ficando meio louco, Trevor? Hum, bom, já pra adiantar umas coisas, eu quero falar uma coisa pra você. Ah, o quê? Bom, existe um desafio ali em cima e você tem uma espada muito forte, né? Seria muito chato você usar esse desafio com uma espada tão forte. Você sabe que eu não trouxe a minha espada, né? Hum, é... Digamos que eu tenho ela. Ah, por que que você tem uma espada dessa? Não, eu tenho a tua espada. Ah! Tipo assim. O quê? É que tipo assim, ó, eu quero testar uma coisa. Pega ela. Agora faz o seguinte. Qualquer desafio que a gente fizer agora, você não vai poder usar essa espada se você não conseguir me derrotar agora. Ah, um golpe dela, vai. Você sabe que essa espada aqui tem um milhão de ataques, né? Vai. Ai, meu Deus. Sério que eu te mate aqui? E vai ter que me dar ela ainda. Vai. Ai, meu Deus. É claro que eu vou te... Me dá aqui. Me dá. Não vou dar. Me dá? Não. Como não? Toma. E você, seu bolinho, você tá na minha mira, viu? Você tá na minha mira. Você se prepare. Não ousa ameaçar o senhor Cake. Ai, meu Deus. Ele quem tá me treinando, entendeu? Ah, ele tá te treinando. O que que isso quer dizer? Cachorro... Não. Ainda bem que eu peguei sua espada. Aquilo ali, ali dentro, não é o senhor Jojo. É, o senhor Jojo. O senhor Cake teve essa ideia ainda. Ah, senhor Cake. Eu vou comer um cupcake hoje. Toma cuidado pra não provocar ele. Ai, que desafio é esse que eu vou ter que cumprir hoje, Trevor? Não reconhece, não, aqui os buracos? Ai, você sabe que eu sempre ganho dos buracos, né? Depende, pois hoje os buracos são de... Naruto! Dragon Ball! É sério? E se você não ganhar, eu vou ficar uma semana com o senhor Jojo. Fiquei até que o senhor Cake queria brincar com ele bastante, então eu vou ficar uma semana com ele. Tá, eu posso errar quantas? Hum, digamos que tem seis buracos. Você pode errar até mesmo dois, só. Tá, e por onde eu começo? Bom, pode começar daqui, se você quiser. Tá. Primeiro rival do Goku. Primeiro rival, rival, rival? Aí, ó, pra você aqui, ó. Tá, ele me deu uma espada. Tá, primeiro rival do Goku. Meu, eu tenho... É primeiro, tipo, o oponente dele ou a primeira pessoa que, tipo, compete com ele? A primeira pessoa que competiu com ele. Furirinho. Nossa, você... Nossa, eu pensei... Eu jurava que você não ia acertar, mano. Eu quase falei medita. Nossa, vai lá enfrentar, vai lá, vai lá, vai lá enfrentar. Eu posso pegar meu prêmio, pega, pegar minha calça aqui. Ah, é verdade, tem razão, tem razão. Ai, mas eu vou tomar muito dano ali embaixo. Ah, vocês me derrubaram também. Ai, meu Deus, calma. Senhor Cake, ajuda ele, vai. Ai, não, não. Sai, Curirinho. Sai, Curirinho. Boa. Boa, Senhor Cake. Derrotei o Curirinho. Você tá com o bloco? Não. Não, 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 não. Vai subir escalando. Mentira. Aí, ó. Obrigado, obrigado. Vamos lá, vamos lá. Beleza. Vamos subir. Senhor Cake, você vai ficar embaixo? Relaxa, Senhor Cake, é muito poderoso. Beleza, agora vamos pro segundo. Olha o Senhor Cake aqui, ele é muito veloz, não é? Nossa, ele é rápido mesmo, hein? Tá. E agora, qual que é o próximo? Aqui, ó. Vamos aqui, vamos lá. Tá. Primeira... Primeiro namorado da Buma. Ó, Dragon Ball não é meu anime favorito, mas eu sei que é o Yantia. Ah, mano! Você tá bom, você tá bom, você tá bom, bacas. Mano. O quê? Por que você viu um peitoral de alvo? Senhor Cake, olha ali, Senhor Cake. Não! 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 Isso é por ter provocado o Senhor Cake, Alfinho. Eu tô ficando irritado com você, Trevor. Eu juro por tudo, eu vou fazer o desafio mais difícil da sua vida a próxima vez, juro. Quero só ouvir, quero só ouvir. Aqui, ó. Capitão da tropa de Frieza, ama aí Saga Z. É, tipo, essa da Saga Z. Hum, pera, é o capitão da tropa Frieza? É, da tropa do Frieza. Hum, meu, eu tenho um chute. Vai, então. Mas se eu tiver errado. Vai, tenta. Não, calma, calma, deixa eu pensar mais. Se é o capitão da tropa do Frieza... Da Saga Z. Calma, tem diferença? Lógico que tem, no super é outro capitão. Ai, meu Deus, calma. Calma. Meu, eu vou chutar. O que é aquele capitão guinil? Nossa, você acertou ainda! É mesmo? Senhor Cake, ajuda ele, tá? Olha lá, ele lá. Sabe o que eu ia falar? Eu ia falar que errei cold, mano. O Filho, sabe o que eu percebi, O Filho? O quê? Quando você aperta shift, parece que os monstros querem muito ir atrás de você, mano. Já percebeu? Sério? Uhum. Ah, eu não quero ser peitoral! Seu safadinho inconveniente! Você pegou teu prêmio? Ah, não, não peguei. Ó, ficou legal agora, hein? Deixa eu ver. Ó, essa daqui é legal, hein? Ó, ó, essa espada. É, mas essa aqui também não me mata. Você viu que legal? Uhum. Que louco! É, porque sabe... Ó, vou te falar um segredo. O senhor aqui que me ensinou o segredo pra destruir o Jhinin. Sério? É, então praticamente eu sou tipo o nível do Jhinin. Ai, meu Deus. E agora? Posso continuar? Pode continuar, vai, eu deixo. Único androide da saga... Hã? Único androide da saga... Saga! Nossa, não sei falar a palavra saga! Saga, saga! Saga, 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 Que céu não precisava. Que céu não precisava. Que o céu precisava de absorver os androides, entendeu? Ah, pera... Não pode olhar pra baixo! Eu não vou olhar, eu não vou olhar. Meu, eu vou... Puts, calma. O 19! Não! Ai, mano, o pior é que... Tipo assim, existe mais os androides, tá ligado? Só que eu tava falando sobre os principais, tem a... Lembra? Ah, mas eu acertei! Não é o 19, esse aí. Ah, mas eu quis dizer, eu juro por tudo, velho! Eu juro por tudo! É o 16, esse aí. Ah, eu achava que ele era o 19! Tá, eu deixo, vai, vai. Nossa! Você vai usar essa espada mesmo pra derrotar? Mano, foi um hit pra derrotar ele! Mano, essa espada aí é praticamente... Mano, ela foi forte, hein? Cadê? 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 Você não pegou o prêmio aqui? Pega o prêmio. Que isso? Ó, faz o seguinte, enfeita, ele é tipo o Senhor Jojo, quer ver? Ó, coloca ali, ó. Que tipo que o Senhor Jojo vai fazer? Quer ver, ó? Brincar com o Senhor Cake. Coloca aí no chão. Agora vai, né? Vai. É a tortinha! É a tortugueta! E aí, tortugueta, a coisinha mais fofa do mundo, meu Deus do céu! Ai, que coisinha! Vão, vai em cima normalmente! Fala que você pegou ele antes. Eu digamos que esse aqui não era o Senhor Jojo de verdade, era uma cópia. Eu acho bom. Se eu não ver o Senhor Jojo mais, eu vou acabar com você, Trevor. Me desculpa, é que... É que foi isso, eu não sabia que explodia tanto. Entendeu? Tá. Rei da raça, Arcos e a um Frieza. É o Rei Cold, não é? Nossa Senhora, você tá muito bom, mano! Ah, eu lembro do... A espanha parou de funcionar! A espanha parou de funcionar! Ai, derrotei, 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 derrotei. Ufa! Tá, só volta mais um e eu vou ter um Senhor Jojo pra mim de volta! Calma aí, vamos lá. Ai, tem duas plaquinhas, já sei que vai ser difícil. Ah, viciado em Cupnails, porém ele é poderoso demais. Destrói... Ah, e destrói tudo. Tudo, ah? Tudo, tá. Ah... Sabe por que que eu sei essa daqui? Ah? Porque você me falou hoje isso. O quê? Você falou que você foi fazer uma thumbnail sua e você colocou um Cupnails porque... O Bills gostava. Eu tenho a memória boa, Trevinho, filho. Ah, isso é que nem o episódio 45 do Naro. Você esqueceu de novo o teu prêmio. Ai, é verdade, eu consegui. Eu acertei todo de Dragon Ball. Eu não acredito nisso, eu sou muito bom. Ah, e você vai ficar com o seu Jojo mesmo. Ah, eu sou muito bom. Qual que é o meu prêmio? Olha a minha roupa. Olha a minha roupa, Trevor. O quê? Eu tô parecendo, sei lá, um... Peraí, sai ele embora! Não, eu não tô não. Relaxa, tá vendo? É aqui em cima. Cadê você? Tá vendo? É aqui em cima. Devolve o senhor, Jojo. Ah, ele tá aqui. Relaxa. Devolve ele. Ele tá lá em cima. Devolve. Senhor Cake, calma. Não fica bravo com ele, só porque senão eu vou poder brincar com o senhor Jojo. Devolve o senhor Jojo. Ele tá aí em cima. Eu acho bom mesmo ele tá aqui em cima. Senhor Jojo. Ei, eu acho bom você me devolver ele mesmo, viu? Ah, é? É, mas agora... Como que eu vou descer daqui? Ah, relaxa. Eu sei que você tem um jeito sempre de descer das coisas. Claro que eu tenho, olha aqui. Falei que eu ia conseguir? Caraca! Falei, filha. Trevinho, me respeita. Muitos anos de Minecraft. Agora vamos, Senhor Cake. Vamos sair daqui antes que ele fique bravo. Vamos, Senhor Cake. Vamos sair daqui. Vamos lá. Obrigado.